Iremos agora iniciar um desenho 2D e criar tanto as vistas padrão como as vistas projetadas a partir de uma peça 3D. No momento em que criaremos as vistas do desenho 2D, também vamos aprender a configurá-las da forma correta para que sejam bem representadas. Vamos agora então dar início à criação de um desenho 2D. E para realizar essa tarefa, basta a gente seguir este procedimento. Vejam só, eu vou aqui no menu Ribbon acessar o botão New, vejam só, logo aqui. Uma vez que eu acesso ele, esta janela é aberta. É importante sempre verificar se estamos trabalhando aqui com um template métrico, vejam só aqui. A partir disso, a gente, aqui na região central, navegando pelos templates, vamos descer a barra e acessar aqui os templates de desenho, vejam só quantos existem. Nós vamos selecionar este template em DWG, na norma DIN. Ao passo que selecionamos ele, clicamos em Create. Aí então, este template padrão é aberto para nós com esta folha, com este formato padrão e também com esta legenda. Veja que aqui, todo o ambiente já está configurado para que possamos iniciar a criação das nossas vistas a partir de uma peça 3D. Nesta etapa, então, nós já podemos começar a criar as nossas vistas 2D a partir de uma peça 3D. E para isso, basta vir aqui até o Ribbon e selecionar este primeiro botão, chamado Base. Eu clico sobre ele e esta janela é aberta para mim. O primeiro passo é selecionar a peça pela qual nós queremos criar a vista 2D. Então, a gente vem até este botão, clica nele e é aberta esta janela. Aqui nós podemos navegar por todo o nosso computador para poder achar a peça que iremos desenhar. Então, no meu caso aqui, eu vou desenhar a peça Base Mordente Move. Seleciono ela e clico em Abrir. Veja que aqui eu já tenho uma pré-visualização dela na minha folha e eu posso realizar aqui outras configurações, como por exemplo, definir a escala. Eu vou definir a escala aqui como 2 para 1. Também posso escolher qual será a vista que eu vou criar como padrão. Aqui no caso, na orientação dela está frontal, mas eu poderia definir outras. Veja só, eu também vou deixar na primeira opção. E aqui eu tenho os estilos de exibição, que seria mostrar as linhas tracejadas, não mostrar as linhas tracejadas, mostrar a peça cheia e assim por diante. No caso, também eu vou deixar aqui a primeira opção habilitada. Ao passo que eu definir tudo, basta eu clicar em OK e a peça já está sendo criada aqui na minha folha. Eu vou teclar ESC e selecionando esta peça, vejam só, seleciono ela, eu posso clicar e arrastar esta peça e posicioná-la no local que eu desejar na folha de desenho. Vou agora começar a criar as vistas projetadas. E o processo para isso é bem simples, veja só. Com a vista padrão já definida e já toda configurada, eu venho até o ribbon e seleciono este segundo botão, que é o botão de vista projetada. Agora, basta eu clicar sobre a vista que eu quero projetar, por exemplo, é esta, e arrastar o mouse para o lado que eu desejo projetar a vista. Vejam só. Neste caso, eu vou trazer aqui para cima, clicar, depois eu clico com o botão direito e seleciono este botão, Create, e a vista é criada. Mais uma vez, vou repetir o procedimento, venho até este botão de vista projetada, seleciono, vou clicar sobre a vista que eu quero projetar, no caso esta, arrasto o mouse na direção que eu quero projetar a vista, que no caso aqui é o lado direito, clico, clico com o botão direito e seleciono a opção Create. Mais uma vez, para criar a vista isométrica, aqui no ribbon, o botão de vista projetada, vou clicar sobre a vista que eu quero projetar, arrastar o mouse, trazer a vista até aqui, clicar, clicar com o botão direito e Create. Vejam que desta forma, eu criei, eu projetei todas as vistas do meu desenho. Utilizando este processo de trabalho, nós conseguimos, então, iniciar o desenho, iniciar um desenho 2D a partir de um template padrão, criar e configurar a vista padrão e também projetar as demais vistas do desenho. Com este mesmo procedimento de trabalho, nós poderíamos criar vistas de qualquer outro tipo de peça ou até mesmo de uma montagem 3D. Obrigado.